Introdução Objetivos Objetivo geral Apresenta evidências da utilização da fotogrametria digital para a criação de visitas virtuais disponibilizadas nos portais das instituições que mantêm acervos documentais. Objetivos específicos 1. Mapear e registrar cada modelo fotogramétrico encontrado. 2. Descrever as técnicas, funcionamento, suporte, plataforma, motivações, razões e circunstâncias. 3. Demonstrar as possibilidades que se adequam à área da arquivologia. Justificativa Visa contribuir como alternativa para a divulgação dos acervos de arquivo. 4. Tanto para gestores-gestores de arquivos-arquivos quanto para alunos de arquivologia-arquivologia e pessoas-pessoas. 5. Interessadas que desejam conhecer as funcionalidades superando obstáculos como 6. Problemas de locomoção, distância, condição financeira e conflitos de horário. 7. Problematização 7. Em que medida a fotogrametria digital, aplicada a criação de visitas virtuais? 8. Pode superar 9. Superar as limitações, limitações das técnicas, técnicas tradicionais, tradicionais de divulgação, divulgação, oferecendo, oferecendo uma. 9. Representação eficaz e acessível da infraestrutura física dos acervos documentais. 10. Para diferentes públicos. 10. Referencial teórico divulgação no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística aborda divulgação como 10. Conjunto de atividades destinadas a aproximar o público dos arquivos por meio de publicações e da promoção de eventos, como exposições e conferência. 10. Arquivo Nacional 2005-P72 10. Referencial teórico 10. Infraestrutura 10. Na definição apresentada por Jordão 2003 em seu Deccionario de Términos Archivísticos, Infraestrutura. 11. Elementos materiales necessarios para o funcionamento de uma organização, tales como edifícios, instalaciones, terrenos, equipos, etc. 11. Jordão 2003-P145 11. Referencial teórico 11. Instalação e arrumação das diversas unidades de instalação em estantes ou outro mobiliário adequado, 11. Tendo em vista sua conservação e preservação. 11. Alves Etial 1993-P58 11. Acervo documental ou conjunto de documentos mantidos sob custódia de um arquivo, biblioteca ou outra instituição. 11. Alves Etial 1993-P3 11. Referencial teórico 11. Visitas virtuais 11. São visitas, visitas em trecentésimo, sexagésimo de um interior, interior ou exterior, exterior de um imóvel, imóvel ou de um local. 11. Aberto Criam a imersão do utilizador, dando uma sensação de espaço e fornecendo 11. Uma pequena ideia do que é estar presente naquele espaço. 12. Santos 2014-P3031 12. Referencial teórico 13. Fotogrametria digital A fotogrametria digital representa uma poderosa técnica para a obtenção de medidas, medidas, criação, criação de modelos, modelos 2D, 3D, fotorrealísticos, fotorrealísticos ou não, e ortofotos, uma vez que apresenta uma série de vantagens com relação às formas tradicionais de levantamento, como medição direta e levantamento topográfico, dentre as quais podem ser citadas, redução de custos, rapidez, precisão. 13. De acordo com o Bastian, 2015, a fotogrametria digital panorâmica, também conhecida como fotogrametria esférica ou global, é uma técnica avançada de captura de imagens que utiliza projeções cartográficas específicas. 14. Nesta técnica, múltiplas imagens e imagens são capturadas, capturadas a partir de um único ponto, cobrindo, cobrindo completamente, completamente ou parcialmente o ambiente ao redor. 15. Essas imagens são então projetadas em uma esfera virtual, permitindo uma visualização ampla e imersiva do cenário capturado. 15. Referencial teórico Fotogrametria digital tridimensional De acordo com o Malmare Malmare, 2013, a fotogrametria digital digital tridimensional tridimensional permite, permite, através de técnicas específicas de captura de imagens em diversos ângulos de projeção ortogonal, a elaboração de desenhos de formas complexas, incluindo detalhes ornamentais, bem como a criação de representações fotorrealistas de objetos em escala real. 15. Metodologia Abordagem qualitativa A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, focada na análise das publicações descritivas, descritivas, disponibilizadas, disponibilizadas pelas instituições e instituições responsáveis, responsáveis pelos acervos, acervos documentais, documentais. Natureza pesquisa básica O estudo é caracterizado como uma pesquisa básica, cujo objetivo é expandir o conhecimento sobre o tema e potencializar futuras aplicações. Metodologia Objetivos metodológicos Pesquisa exploratória O estudo incorpora elementos exploratórios, abrangendo diversas instituições para identificar padrões e inovações no uso dessas tecnologias. Pesquisa descritiva Detalhe as técnicas de captura, as tipologias da fotogrametria digital, a navegação em websites remotos e o funcionamento dos dispositivos utilizados. Metodologia Procedimentos pesquisa bibliográfica O estudo utiliza métodos bibliográficos para estabelecer correlações entre a literatura arquivística-arquivística nacional-nacional e internacional-internacional e as práticas-práticas observadas-observadas nos locais virtuais-virtuais de guarda documental. Pesquisa documental A metodologia também envolve análise de documentos, como contratos e relatórios de comissões, que oferecem importantes percepções sobre as etapas de implementação, as regras estabelecidas e os serviços necessários para a digitalização e divulgação dos acervos documentais. Metodologia Métodos para localizar os modelos fotogramétricos Mapeamento dos modelos fotogramétricos Nível de prioridade e descrição Primeiro nível Análise inicial de instituições arquivísticas com websites de domínio próprio, começando por brasileiras e sul-americanas e depois ampliando globalmente. Segundo nível Instituições públicas e privadas de administração, memória e informação, como empresas privadas, arquivos, bibliotecas e museus com representação de visita virtual, fotogramétrica, digital, tridimensional e panorâmica. Terceiro nível Instituições culturais e educacionais, incluindo centros culturais Universidades e outras instituições que possam usar visitas virtuais fotogramétricas para fins educacionais e culturais Equipamentos, plataformas e funcionamentos dos modelos de visitas virtuais Equipamento Plataforma Funcionamento Materporter Terpormormat Pro 2 Model MC 250 Materporter Terpormormat T Modelo 3D Interativo Leica BLK360G1 Materporter Terpormormat T Modelo 3D Interativo Ricotetas é um Materporter Terpormormat T Modelo 3D Interativo Insta 360 One X2 Materporter Terpormormat T Modelo 3D Interativo iPhone Smartphone MaterPorter Terpormorma tem modelo 3D interativo, câmera 360 graus, não especificada. Lapentor Tour Panorâmico 360 graus, câmera 360 graus, não especificada. Incorporada no site da Instituição Tour Panorâmico 360 graus. Motivos e circunstâncias para virtualizar e divulgar os ambientes internos das instalações dos acervos documentais. Acessibilidade e democratização do acesso, item Atender a leis e diretrizes de acessibilidade, item Responder as restrições da pandemia de COVID-19, promoção e valorização dos acervos, item Celebrar datas comemorativas, item Divulgar e destacar os acervos documentais, oferecer experiências imersivas e informativas, item Permitir a exploração virtual de áreas normalmente fechadas ao público, item Fornecer informações sobre o trabalho arquivístico, cumprir com padrões de acessibilidade, item Integrar recursos de Acessibilidade aos tours virtuais Resultado da pesquisa A pesquisa mapeou e analisou o uso da fotogrametria digital para a criação de Visitas virtuais em portais de instituições que mantêm acervos documentais Ao todo Foram encontrados 24 modelos fotogramétricos, sendo 14 tridimensionais e 10 Panorâmicos, distribuídos por diferentes países Categoria Nome do Arquivo País, nível Federal, Arquivo Nacional do Brasil, Brasil, nível Federal, Arquivo Nacional do Chile, Chile, nível Estadual 5, 5 Sachixe, Statsarchil, Alemanha, nível Estadual, Statsarchil, Bremen, Alemanha, nível Estadual, Western, Sydney, Record, Center, Austrália, nível Municipal, Archives Departementales do Valdeoise, França, nível Municipal, Arquivo Municipal, Adela, Alcocer, Martinez, Espanha, nível Municipal, Arquivo dos Portos de Lisboa, Portugal, nível Municipal, Archives Municipales de Saint-Maur, Desfosses, França, nível Municipal, Arquivo Histórico de Medellín, Colômbia, nível Municipal, Basley, Archives, Endilocal, Estades, Reino Unido, nível Municipal, Montomerichiri, Historical Archive, Reino Unido, nível Municipal, POVs, Archives, Reino Unido, Esferas Privadas, Diagel The Archive Reino Unido, Esferas Privadas, CMD, SDF, Historical Archive, Itália, Esferas Privadas, Salvatore, Ferragamos, Historical Archive, Itália Análises de outros estudos relacionados a vistas virtuais em Arquivos O artigo Visitas Virtuais a Instituições Custodioras de Arquivos Permanentes no Contexto da Pandemia de COVID-19, Relato de Experiência, de Cleice Menezes e Georgette Medlin Rodrigues, descreve como a pandemia forçou essas instituições a buscar alternativas para superar os obstáculos impostos pelo distanciamento social, sendo as videoconferências uma solução encontrada, apesar de não permitir a visualização da estrutura física. Outra pesquisa relevante é o trabalho de conclusão de curso Realidade Virtual em Arquivos, Realidades Possíveis, de Gisele Joselin Gomes Ribeiro, que apresentou um protótipo de realidade virtual para arquivos, permitindo uma experiência mais imersiva e próxima da realidade dos acervos, mesmo com as limitações da pandemia. Essas pesquisas destacam a importância e a inovação das visitas virtuais e da realidade virtual como alternativas viáveis e necessárias para a continuidade do acesso e da experiência com arquivos permanentes, especialmente em contextos de restrições como a pandemia de COVID-19. As possibilidades da fotogrametria digital para arquivologia A fotogrametria digital tridimensional possui a capacidade de realizar medições métricas, possibilitando a realização de mensurações remotas para calcular os espaços reservados nos acervos documentais. Além disso, a fotogrametria digital pode proporcionar e realizar avaliações remotas remotas para analisar, analisar as condições, condições dos ambientes, ambientes internos, internos capturados, capturados, como salas de guarda, depósitos e laboratórios de conservação. Dessa forma, a fotogrametria digital apresenta diversas possibilidades de aplicação na área da arquivologia, permitindo que gestores, estudantes e pesquisadores possam compreender de maneira detalhada e interativa a infraestrutura física dos ambientes de guarda documental, mesmo à distância. Essa tecnologia pode contribuir significativamente para a preservação, divulgação e acesso aos acervos arquivísticos. Considerações finais A pesquisa enfrentou limitações devido à escassez de estudos sobre os impactos das visitas virtuais na infraestrutura física dos acervos documentais. Não há pesquisas aprofundadas sobre os procedimentos de conscientização e incentivos para explorar remotamente essa infraestrutura. Apesar dessas limitações, A pesquisa concluiu que a fotogrametria digital aplicada a visitas virtuais possui grande potencial para superar as técnicas tradicionais de divulgação dos acervos. Foram identificados 24 modelos fotogramétricos, tanto tridimensionais quanto panorâmicos, adotados por diversas instituições arquivísticas. As instituições utilizam principalmente a plataforma MaterPorter, Terpormormatê e soluções integradas a seus próprios sites para oferecer essas experiências imersivas. As motivações variam, desde o cumprimento de leis de acessibilidade até a resposta à pandemia de COVID-19, buscando democratizar o acesso aos acervos. Conclui-se que a fotogrametria digital aplicada a visitas virtuais é uma ferramenta poderosa para Representar de forma eficaz, acessível e imersiva a infraestrutura física dos acervos documentais, promovendo a democratização do acesso e a difusão do conhecimento arquivístico. Referências Alves Ivone Elameda, Dicionário de Terminologia Arquivística Lisboa, Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 1993 ISBN 9725651464 Apolinário, Fábio Dicionário de Metodologia Científica Um Guia para a Produção do Conhecimento Científico Dicionário de Metodologia Científica